Muito bem galera, vamos lá então, começando mais uma partida, as apostas estão encerradas nesse momento, fechamos, temos aí 52% de apostas no Senhor Magic Assassins jogando de ninja sucessão e 48% de apostas no TPS que está fazendo a sua segunda participação aí, já chegou na rodada inicial aí com uma vitória e vamos nessa, nova sucessão contra Rajashi em sucessão, partiu, começamos o primeiro round, primeiros ataques ali, o ninja consegue escapar de boa, ninja vai nas costas, shurikens, ninja vai agora recebendo ali o primeiro CC dele, foi para o chão, a nova já estava ali prontinha para dar o follow up, ninja forçado a utilizar o escape, está meio difícil aí para o ninja conseguir se aproximar da novinha hein, diabão ali só de longe, cuspindo gelo no garoto e está no chão de novo, quicou ali na mão do diabão e foi deletado, a vitória fica na mão da novinha, 1x0, 1x0 para a nova, o ninjinha voltou empolgado do V, deu de cara ali com o diabrete cuspindo gelo na cara do garoto, o garoto já quicou no chão ali com menos de metade do HP e foi deletado, vamos para o segundo round, muito bem, a novinha de novo com o escudo para cima, a novinha diabrão, foi nas costas ali, conseguiu jogar a rigidez eu acho, mas não conseguiu prolongar, o ninja agora com o buff ele ativo, fez um estrago em cima da defesa da novinha, não conseguiu ali o CC, mas bateu bem, vamos ver se a nova vai conseguir recuperar esse HP aí, o ninjinha puxa a invisibilidade dele, a novinha fica só no centro ali com o HP dela puxado, com o escudo puxado, é, tá estranho, é porque o ninja tá, ah tá, tá tudo bem com esse ninja aí, cara, o que tá acontecendo com o ninja, eu não entendi, se ele caiu vai perder de qualquer jeito, cara, agora esse round aí dançou, mano, é, essa é nova, mano, de não conseguir, de o cara não tomar dano, essa é nova, se ele tomar DC, infelizmente, é, não tem o que fazer, cara, infelizmente, situações tristes aí do BDO, mas, não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer, acho que até agora ele não voltou ainda, cara, tá meio que...